Todo mundo fica quieto, dá mó vergonha, véi. Ah, toma seu corpo, ó. É o que você falou pra vergonha. Não, ó. Dá vergonha, mano. Fala o seguinte, ó. A gente ainda vai ter que esperar em média de 15 minutos. Por que, véi? Eu sou tanque. Tá aparecendo aqui, ó. Olha o tempo de espera ali, ó. Relaxa que agora vai vir, hein. Relaxa que vem. Mano, se entrar eu e tu de tanque vai dar merda. Não vai, mano. A gente vai rápido, mas vai dar merda. Não, véi. Eu sei a luta dessa porra. Vai dar merda, vai. É a primeira do Antoros, não é? São as três, nós vamos... É, três bosses. A primeira, três bosses. Não é isso? Ou eu tô louco, tá? Acho que sim, viu? Aí, ó, rapaz. Aí, aí. 15 minutos se passou. Vamos fazer aqui o Antoros, então. A primeira parte. Galera, beleza? Fala aí, tudo tranquilo. Mano, a gente vai fazer aqui o Antoros. Vamos fazer quatro vídeos, beleza? No Hindfinder pra gente saber como é que é a dungeon. A dungeon não, a raid no caso. E depois a gente vai começar a tentar fazer ela normal quando a galera da Guild tiver um level mais topzinho na balada. Beleza? No mais, é isso aí. Tô com a galera da Game of Thrones. Quem quiser entrar, entra no Discord e pede pra gente adicionar que já era. Mano, vamos aqui entrar no bagulho. Ô, Chuta, você tá de tanque também? Alô? 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 Ih, morreu. Não deu pra pegar o loot do Elite que eu tava matando, velho, porque entrou na dungeon. Que ódio! Vai chegar pelo correio. É, depois você der que entrega. Então, vambora. Aqui, aqui, aqui traz os NPC aqui, traz os bichos pros NPC aqui, pra eles matar. Só puxa e traz pra trás. A colchota caiu, velho? Não sei, velho. Aí, ó. Traz os bichos pros NPC aqui, que os NPC comem eles. Mano, a latência parece que diminuiu um pouco. Ó, o meu tá meio bosta aqui, viu? Tá, tá. O servidor deve tá cagado, velho. Não é. Opa, Aline, divide aí. Tem não, fi. Que que é dinheiro? Opa, oi. É o servidor também? Oi! O... O Guilherme tava... Spamando o item que ele ganhou hoje também. Ele tava falando pra galera? No chat da Guilgo. Ó, a gente ganhou item bom ontem lá, fazendo as quests semanais... Ah, quest semanal. Valeu por ter falado pra entrar no grupo lá. Nice. Eu nem sabia que tinha essa fita de quest semanal, mano. Falando nisso, tem uma mítica aí, ó. A mítica aqui tem que fazer quatro míticas pra ganhar o 930. Então, essa que eu fiz ontem. Então, essa aí. Ah, vocês fizeram? É, o Guilherme. Não, eu não. O que é que você ganhou lá, tio? Ganhei um 940. Acho que um... Um anel. Um anel 945. Bom, hein? Bom? Vou pegar 940 também. Tá, tá bom. Tô 921 já de level. Tô 921 já de level. Negócio nas lock4hard já é isso aqui, ó. Leroy! VBR mesmo. Ah, vamos fazendo de boa, véi. Ah, o outro tanque desgramento puxou tudo. Você viu aí? Foi de boa, FIP? Foi C que puxou? Foi C que puxou? Nossa senhora. Olha o chuta aí. Olha o chuta. Cadê? Olha o chuta. Olha o chuta! Pariu! A PT aqui é ruinzinha também, viu? Mais ou menos. Pois, vocês já entraram? Já, mano. Naquela hora eu tinha chamado. Caralho. Internet. Vê, a... 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 Net. É uma bosta, velho. Tá tipo a minha net lá em casa. Ô, mas seguinte. O... É só pra mim que tá dando essas travadinhas aqui? Ou pra você também, como é? Travadinha? Sobra aí? É, tipo... Travadinha. Os bichos ficam... Tipo, o FPS não tá normal, tá ligado? Parece que tá um pouquinho mais lerdo. Cara, o MS de latência mesmo de internet tá ruim, mas FPS não. Entendi. Pode ser que sua placa não tá dando conta de carregar tudo junto. Tenta baixar um pouquinho a qualidade. Acho que é meu processador, que é uma nhaca. É, pode ser porque seu HD tá forçando talvez o processador, entendeu? Então, agora tem que trocar essa bostinha de processador. É, no momento você já tem pro jogo melhorado, mas... Mesmo assim, o resto do computador... É, não, sim, sim. A gente não acompanha 100%. Caraca, os bichos não morre... Eu... Deixei pro outro tanque segurar a onda ali. A internet lazarenda, velho. Ô, cê é foda. E viu o que é bom? Entrar sem o cara? Aí a vida dá o troco. Faltou só o Kumai cair agora. Cai também, Kumai. Cai também. Cai também. Deixa eu morrer. Foda, não? Aí, vamos enfrentar o bichão aqui. Esse boss, velho, ele é zika da balada. Porque ele tem o... Não, esse aqui não é o boss, não. O boss sai dali da... Zika da balada. Esse aqui é boneco, só. É, tipo, ele tem um monte de canhão, né? Tem que ficar desviando do dano do canhão dele. Ele tem um... Esse aqui nós fomos o iPad bonito. Ele tem um debuff que ele taca no tanque, que cê tem que sair correndo. Porque senão ele fica dando dano em área. Ô, aquele canal que eu mostrei pra vocês lá do... Do Jajá falando como que faz as lutas é muito bom, velho. Pô, eu salvei e depois eu vou dar uma olhada, velho. Tem que dar... Querendo ou não, a gente tem que aprender pra poder fazer. Fazer o core, é lógico. Tem que saber mecânica pra ficar vivo. Eu aprendi os três boss dessa raid aqui hoje. Tipo, e muito de boa. O cara explica ziquinha. Se eu olhando com quem entende, é outra coisa, né, velho. Nossa, mano. É outra coisa, facilita muito a vida. Se você vai look for hard, cê não entende que porra que é. Parece um monte de barata correndo no meio do lixo. Look for hard é foda. É, tipo, ninguém sabe... Os caras nem saem do dano no chão, velho. Tá ligado? Eu acho que o healer tem que... Tem que se virar. Ó, ó o bicho vira. Pelo menos o DPS aqui tá melhor do que o da outra, velho. Todo mundo batendo um milhão pra cima. Esse aqui, o esquema é o seguinte. Cê tem que destruir um canhão. Aí o dano vai pro outro canhão só. Eita, caralho. Nossa. Ó, virou... Virou... Como é que chama? Caralho. Mega Man? Eu já tomei uma gostosinha ali. Aí, ó. Aniquilação. Cuidado, hein. Se você pegar três stacks, o outro tem que puxar, velho. Ó, bombardei o view. Eu tenho que escapar desse bombardeio view aqui porque ele vai tacar em mim. Não, matei esse bicho, velho. Que que tem que fazer aqui? Peraí que o debuff tá em mim. Pidade é boa. Chuta, que que faz aqui, velho? Olha, 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 olha. Olha pro tank. Se ele levar três debuffs desse sozinho, velho, ele vai levar hitkill. Na verdade, é. Tem alguma coisa pra nós? Mano, é desviar do fogo, dos danos que ele vai dar no canhão. Caralho, mas vem em mim. De novo o debuff, velho. Taca no outro tank. É bom que ele tacar em mim que eu sei mais ou menos como é que faz. Olha, olha. O Eduardo tá pegando. Eduardo não, né? Doce é a Ana, né? Que? Ah, você? Você que tá jogando ou é a mulher, tio? Move away. Você tinha sumido, pô? É que nem uns probleminha aqui. Oh, foca na luta aqui, velho. Vamos tentar mostrar pra galera como é que faz a parada, em vez de ficar falando coisa away. Beleza. Não morou? Cusão. Ixi, puxão de orelha. Ao vivo, cuzão. Ao vivo, de orelha. Deixa eu ser pra não te dar uns bicodão nos peitos depois. Ainda bem que nessa eu não tô, hein. É, galera, a guild nossa é todo mundo gente boa, mas tem uns puxãozinhos de orelha também. Claro não, tem que ser correto. É só pros caras poderem assistir o vídeo e ter mais ou menos noção do que fazer, tá ligado? Não ser só for fan a parada. Certeza. Realmente prestar pra ajudar alguma coisa, né? É, então. Pra não... Mas aqui basicamente, olha lá, o bombardeio. Vai vir o bombardeio em mim e eu tenho que sair correndo. Porque você não pega no resto da raid. Pegou, pegou em mim. Porque não sabia onde eu tava. Não, mas vem só em mim. Tipo... Ah, a gente tem que matar os canhãozinhos aqui. É. São dois canhões. Se você destruir um, aí o dano vai dobrar no outro, mas aí pelo menos fica mais fácil o... Menos dano que você vai levar em área, né? Isso. Tipo isso. Aí, ó. Essa parada aí tem que dar uma... Ah, é tipo o maluco lá de baixo que quebrava o chão. É... É tipo aquele boss lá. Uhum. Esse é a erradicação, sai correndo, no meu caso. No mítico isso aqui, velho, você tem que quebrar os dois canhões mais ou menos ao mesmo tempo, eu acho. Caraca. Porra, aí fica tenso. Não, e tem um monte de coisa, velho. Ele começa a castar mais... Mais skills. É mó foda. Nossa. Ó, tá vendo? Esse dano em área aí, ele dá na fase dois. Ele começa a tacar. Aí tem que separar, pra não tacar, se tacar, e alguém tiver na bela, eu já era. É. Decimation. Ah lá. Ah, vocês conseguiram tá fazendo a primeira parte? É, a gente tá fazendo a primeira parte. Ah lá, o cara castou em mim, eu bombardei o Ville. Tem que sair correndo. Ah, então esse aqui é parecido com o boss lá da raid de Tanan, velho. Tanan... Você tinha que pegar uma artilharia, alguma coisa, tá ligado? De fogo, viu? E sair correndo. Cara, os boss dessa raid aqui, eles são interessantes pra caralho, velho. Os três primeiros já são muito foda. Ó, o cara vai tomar o bombardeio ali e não vai se mexer, ó, o outro tanque. Ixi, olha eu aqui também. Olha ele tomando dano. Olha isso, cara. Aí o Healy é obrigado a segurar o dano no cara. É porque é a Hidefinder, então dá pra segurar isso aqui no Mítico, velho. Olha lá, tem uma galera que corre, ó. Os caras que estão com o número em cima. É, você tem que largar o bagulho pra longe, né? Sim. Porque senão você taca a área em cima do tanque ali, ou dá o resto da rádio. Não, tem uma galera aqui que tá fazendo a mecânica, ó. Tá da hora. É, não, tem os caras que jogam a sério. O resto aqui é a primeira vez, ou que realmente não tá nem aí, não entende que mecânica ainda. Agora ele vai começar a dar dano em área com esse canhão aqui, aí tem que ficar desviando pros lados. Ah, beleza. Ele vai bater a mão no chão aí. Mesmo assim, pega. Achei que ia dar pra... Ó o tanque, o tanque não se... O outro tanque não se mexe, mano. Aí é foda. Esse que é o problema, né? Mas sabe o que que é isso aí? Instante 100, cara. Sim. É. Eu não ia falar isso aquela hora. Sabe noção nenhuma de tanque. Ele acha que é só tontar e já era. Instante 100 só presta pra quem já jogou em outro servidor, no máximo, e quer pegar um aqui, por exemplo. Entendeu? Aí vale a pena. Já jogou com aquela classe. Muito bom, o grupo não tá ruim, não, tá? Tá, Lauder. Ainda nos fatos, tá ruim. É, tá bom. Ah lá, pegou até lendário o cara. Bom demais, véi. Eu nem vou rolar aqui, não vou deixar pra rolar. Porra, rapaz. 915. Pô, ó o Kumai, ó. Que isso? Manofrinha. Só pena que eu já tenho uma boa, mas... A gente já tá um poça. Tá ótimo. Se a gente tivesse aí, ó. Já passava. Pois é, né? Aí, Lininha, abandonou nós? Não dá no momento, só sábado. Ixi. Tá enrolado. Mas depois que você pegar 100 com esse personagem e você quiser manter ele, a gente dá aquele rushzinho maroto. Ah, tá divertido, cara. Da hora demais. Cara, eu fico... Level baixo, qualquer classe é da hora, né, véi? Ontem eu joguei um pouquinho com ela ou com o Kumai? Tipo, eu peguei o DK, véi. Tanquei um pouquinho de DK. Que delícia, véi. Fiquei, fiquei com lombriga. Deu lombriga-se. Só que aí dá aquela preguiça. Acontece, né? É bom, mas é bom variar mesmo. Quando você varia de chá, é outra história. Mesmo que eu seja o jogo igual, cara. Mas tendo habilidade diferente, opções diferentes e tal, ajuda muito. Ô, Lininha, se você gravasse esse rush que você fez aí, véi, tipo, gravasse uns pedaços, ia ser muito louco. Porque, galera, ela tá upando um personagem do level 1 ao level 100 em 4 dias, véi. É mole o bagulho desse. Pra ganhar uma aposta que ela fez com o cara da guild aqui. Aí o cara já perdeu, né? Porque ela tá em 80 e no segundo dia. Ontem ela tava no 38. Eita que pariu. A menina não dorme, não come mais, não faz nada. Acabou essa vida. Acabou-se. Ontem ela ficou até 3 horas da manhã. Morre. Ô, minha net voltou e eu ainda voltei pra jogar mais um pouco. Ah, pelo menos a gente deu sorte de pegar aquele grupinho pra você lá, né? Sim, mano. Pelo menos eu peguei um item. Show de bola. Show de bola demais. Agora eu vou pegar outro personagem um dia que eu tiver e fazer a corte semanal. e gravar pra galera ver como é que é o rolê. É uma boa. As invasões também. As quests de invasão são legais. São. Tipo... E tem um cenáriozinho maneiro, velho, pra fazer. Argus não tá enjoativo, mano. Tá muito da hora de fazer as coisas. Tipo, lá em Argus, no caso da expansão toda, tem bastante coisa pra fazer. Sim. Tem quest de montaria de classe. Não é um cabra de marro, né, cara? Tá drogando a montaria dos ovinhos lá. Tá bem legalzinho essa... Essa expansão perto de Draenor. Aí, ó, falando aqui, agora a gente droga a montaria, né? Uh, rapaz. Aqui que é aquele bicho que eu falei pra você chuta, o... Cachorrão. Gloom Hounds, eu acho que chama. Ah, aquele que você mostrou. É, aquele que eu fiz pra capa do vídeo lá. Os cachorros, né? Tá bem maneiro, velho. Tô tendo umas quedinhas de FPS gostoso aqui. Aqui também, cara. Eu tenho que trocar de processador urgente, mano. Sua placa é boa, Pedrão? A placa é uma 1060. A GT, você falou, né? É a GT. É a GTX 1060i. Ah, é boa. É nova, então. Aí, mas só que o processador gargala nela. Aí é foda. Aí é meia rica. Tá louco? Isso aí é tudo de doação da galera na live. Mentira. Ninguém doou nada até hoje. Triste. Um dia vem, um dia vem. Eu vou no... Das sombras aqui, ó. Um dia eu consigo te ajudar. Um dia eu consigo. Deixa eu até deixar rica, rapaz. Eu sou rica. A mulher teve que me dar o God of War de 30 conto na Saraiva porque eu não tinha dinheiro. Você tá fazendo, big boy. O que ele... Cara, você que sabe, velho. O cara puxa... Tag, garotão. Eu vou puxar o de fogo. Espero que o cara puxe o outro. Eu vou amar isso. O cara falou ali. Eita, porra. Aqui, galera, o esquema é o seguinte. Os dois tem que ficar afastados. E eles têm três fases também. Aí eles vão começar a castar as skills. No começo ele vai ficar dando... Esse aqui dá dano de fogo. E o outro dá dano de sombra. Eu acho que é sombra mesmo. É. E tipo, ele vai dar dano em área. Esse aqui que eu tô tankando é basicamente aguentar o dano dele. O dano de explosão. E depois ele vai dar uns raios no chão que a gente tem que fazer desviar. Já o outro, o outro é mais chatinho um pouquinho. Que na terceira fase dele ele tem um esquema que você tem que juntar todo mundo. Pro dano poder dividir. Os dois tem skill parecido. Os dois tem skill que explode. Tem skill em área. E... Só que o outro lá tem aquela skillzinha que você tem que juntar pra não... Pro dano poder dividir em todo mundo. A última vez que eu tanquei aquele lá eu não sabia também como é que era a mecânica. Aí eu meio que morri. Sorte que um druida deu o famoso... Olha lá. Ele vai ficar explodindo. Beleza. Deu o famoso levanta malandro. É. Nossa senhora. Essa esfera aí ela puxa. Essa esfera roxa que tá saindo aqui ó. A bola é tensa. Ela puxa você pro meio dela. Quanto mais perto você tiver mais forte a gravidade. E o dano no caso. É e o dano aumenta. Tipo aumenta 75% quando você tá dentro dela. O dano de sombra. Cagou meu DPS. É foda. Ela não deixa você castar as coisas. Você tem que sair correndo. Esse aqui eu acho que... Pior ainda pra mirir né cara. Ô ninguém tá batendo nesse aqui direito véi. Ah esse boss aqui okumai. Que no mítico a vida deles não é... Que a vida deles é linkada. Você tem que matar perto. Porque senão ela... Eu acho que aqui também é ó não? Ela para no 15%. Aqui eu acho que não. Aqui é separado. Dá pra matar um diferente do outro. Esse... Não ó lá. É junto ó lá. O HP igual. 2357... Mas eu acho que dá pra matar entendeu? Se... Ah não. Tá certo. Tá certo. Tô falando bosta. É uma coisa. Não é linkado o HP. Aqui a vida deles é compartilhada. É a mesma vida. Lá na mítica é diferente. E aí tem que matar os dois perto. Porque senão uma dá... Tipo com 15% ela fixa. Uhum. Aí é mais fácil. Aqui é só descer a porrada nos malucos. Vamos ver se alguém cata a montariazinha hoje aí. Nossa mano. Que sonho vir essa montaria. Muito foda. Agora a esfera. Depois dessa esfera aí. Ele vai lançar uma skill que... Que você tem que... Eu não sei como é que ela chama cara. Mas você tem que... Juntar com todo mundo. Entendeu? Pra dividir o dano. Sim. É aquelas em área que você tem que diminuir o dano né. Isso. Isso. E o bichão de fogo aqui tá... Tá explorando. Tá explorando. É o pessoal tem que lembrar que justamente tem essa e tem uma oposta. Que você tem que realmente sair de perto pra não pegar os outros em área. É. Exatamente. Aham. Tem danos assim e tem oposta. O pessoal não pode trocar não. Mas aqui acho que o DPS tá muito bom viu. Esse grupo tá legal. Não. E o galera tá fazendo as mecanicas mais ou menos. Tá ligado? Aí tá dando pra dar um... O druidinho aqui do meu lado tá arregaçando de curar. Já pensou se vem a montaria com mais? Se vem pra mim ou pra você cara. O chuta perdeu. Parabéns pra nós. Ia ser muito foda. O chuta nem sabe que tem montaria. Será que cai montaria desse bicho mesmo? É. Não. Essa montaria... O cara vai falar bem que podia dropar a montaria desse bicho aqui ó. Que da hora. Eu vou mandar um ticket pra blizzard. Pra bloquear sua conta por um mês. Pesado mano. Não faz isso não. A dinheiro. O chuta tá de DPS. Não dá uma impressão minha só. Eu acho que agora os dois vão começar a explodir. O ideal era todo mundo juntar no meio e começar a bater no canto. Maluco. Quatro amor. Corre pro lado errado. A bola foi seguindo nas costas bicho. Cara a gravidade disso aqui puxa mesmo velho. Caraca. Puxa. Eu só consigo correr por causa daquele debuff. O debuff não. O buff do xamã de acelerar bicho. Não. E quanto mais perto que você tá. Mais ela puxa. E quando você entra dela. Você toma 75% a mais de dano do... Do malucão. Vai ter lapado e vai agarrar embora. Tá louco. Agora o meu que tá batendo gostosinho. Mas nem precisa usar o CD velho. Tá de boa. A galera tá montando bem. Com certeza. A mecânica do boss depois desse aqui também é da hora pra caramba mano. Dos generais lá. Didi. Caralho. Cusão. Uh. Aê. Caralho. Que cagado. Puta que pariu mano. Não acredito. Parabéns do chão. Valeu mano. Essa eu dedico pro meu amigo chuta. Tô. Agora eu vou falar onde você vai tacar seu escudo. Seu safado. Puta. Cala. E o que co? Mano. Não acredito velho. Não acredito mano. Olha. Caraca. Bem no vídeo que você tá gravando hein. Bem no vídeo mano. Que felicidade. Olha. Até lá que beijou o zóio aqui velho. É muito puto velho. Nossa. Eu ainda não posso equipar dois lendários velho. Eu acabei de pagar a missão lá. Falta 11 horas pra equipar o segundo. Mas isso. Então chora sim. Mas isso aqui vai dar um up. Fio. A minha cabeça era 910. Vai pra mil velho. Vai pra... Vai subir muito mano. Tomara que esse vídeo não crash. Não cabe a luz aqui em casa. Não chame ninguém no portão. Que cagado gente. Que cagado velho. Que cagado. Não. Essa ele deu uma... Nossa. Nem vou nem... Vou limpar. Vou parar o vídeo um pouquinho. Só pra dar uma limpada na bunda. Vídeozinho brotando no endário. Não é fraco não. Retamou tudo. O pior é que ele deu uma puta sorte. Porque é o melhor que tem pra especialização dele. Você ouviu, né? É. O de protection aqui é o melhor. Essa cabeça. Mano. Que felicidade. Agora você faz a raid até com outros olhos. Pode wipear. Pode acontecer o que quiser. Já não quero mais nada. É mano. Mas tipo... É... Não zoando, mas... Vale a pena a galera pegar uns 10 minutinhos do dia. Ah, você vai... Igual eu fiz hoje, tá ligado? Eu não sabia como é que era a mecânica desses bichos aqui. Eu falei, ah, vou entrar um pouquinho só pra assistir. Aí depois a hora que eu for fazer eu tenho mais noção. Entendeu? E tipo... Se todo mundo fizesse isso antes de entrar pra fazer a raid finder. Galera ia sair muito menos puto do que... Que normalmente, né? Né. Isso aí é um começo. Pra você pensar em montar um core futuramente. Todo mundo tem que tá alinhadinho. É, isso é uma boa ideia mesmo. Pra animar a galera. Porque querendo ou não, tem que fazer mecânica, sabe? É, o raid finder... Não é que o raid finder você consiga fazer sem nada. Na verdade a gente faz porque é sorte. É. E os healers geralmente tem... Não é atoa que a gente tuai com a multivisa. Aí, tomei um... Um fear aqui da gaviota. Ah lá, o cara dropou um item do ad, ó. 925, ó. Nossa, mano. Eu tô nem abrindo o loot. Esqueci. É só porque eu não tô aí, véi. Isso aí é maldade. Não, você vai ver. Vai ter volta. Vai ter volta. Nunca mais vamos joinar com o chuta, hein, Kumai. Não tá aqui? Como assim não tá aqui? Vai ter volta aí. Ele caiu, véi. Aí ele não entrou. Caiu de novo? Não, ele caiu a hora que chamou. Ah, e a net me zoou aquela hora, véi. Ixi. Aí deu ruim. Ah, eu tava achando que o chuta tá aqui dentro com o noi, véi. Não, por isso que ele tá zoando ele, véi. Nossa, bicho, tô viajando. Ô, que merda, hein, tio? Ah, eu me lasquei, véi. Mas não sai do grupo, não. Continua esperando o grupo aí, porque assim que liberar essa, entra junto com você. É isso que eu tô torcendo pra acontecer. A gente já tá, acho que até no boss aqui já, né, o Pedro? Tá chegando, é ali naquele espaço grande ali. Você pegou moedinha, mano? Peguei. Pra poder dar o roll? Peguei. O cara falando, cara, eu sei dar dano em DPS, em AOE, mas não sei dar dano em single target. Ah, mas é lógico, aí a AOE é só... E aí ele tá em primeiro, viu? A AOE é só bater em tudo que aparece na frente. Tá com uma nevasca, aí vai apertando o tab que nem um retardado pra focar todo mundo. É, ué. O último boss ali, ele tem uma mecânicazinha da hora também. Tipo, ele tem quatro cápsulas, tá ligado? E os generais, eles ficam alternando quem que vem. E nessa, você pode entrar... Os DPS, no caso, entra na cápsula e ativa os poderes dela pra poder ajudar na luta. Tem uma que dá bastante dano, tem uma que bota uns totem pra você entrar num shield. Caralho, sai debaixo desse elevador. É o elevador esse aqui? Ah, tá. Mano, se o elevador estivesse descendo, ia wipar, velho, pro elevador. Isso aí mata? Mata. Se você ficar embaixo quando ele descer, mata. Você tá ligado? Mata. Esse elevador não fica embaixo. Puta que pariu, imagina todo mundo esperando, é o elevador desce, wipar, hide. Isso é muito comédia. Esse eu acho que a Blizzard fez de propósito, porque antigamente ficava e só pulava, né? Aham. Esse não adianta pular não, velho. Você vê a panqueca. Pode crer. Eu acho que esse aqui, ele dá um debuff que vai aumentando os danos no tanque também, e aí você tem que ficar trocando o taunt com o cara. Esse aqui também tem que matar o Zadio direto quando aparecer, tá? Sim. Tem uma das cápsulas aqui, ó, como é, depois se você quiser até tentar entrar na cápsula pra você aprender, ela dá dano extra no boss, a outra bota um shield. Ah, você entra na cápsula? Entra, entra, exatamente. Se você não entrar na cápsula, você não dá tempo de matar o boss ou coisa, no tempo sem ele dar o... Mas todo mundo tem que entrar? Não, só entra um DPS pra poder usar as habilidades da cápsula. Ah, vou deixar os malucos entrar e aprender, porque depois é o fato necessário. Porque, assim, tem uma parte aqui que ele vai começar a ficar dano em área freneticamente, e aí você tem que botar uns totem no chão pra subir o escudo. Aí o tanque vai e ativa o escudo um pouquinho antes dele castar a magia, e todo mundo entra debaixo, entendeu? Mas só que é a cápsula que coloca esse poder. Cara, aqui, você falou de frames que tá ruim aí, Pedro, mudando um pouquinho de assunto. Cara, aqui tá o oposto, parece que tá em 60 frames cravado. Sério? Tá rápido o bagulho. Sim, 62.1 aqui. Ah, que beleza, hein? Engraçado que tá tão rápido que eu tô estranhando, parece que tá dando como se fosse um delay de vez em quando, mas não é, tá rápido demais. Qual que é o processador que você tem aí? É um... Cab Lake, é o novo do... da Intel. Sétima geração, eu acho. Caraca. Cab Lake... E3. Nossa, mano, top demais, velho. Eu queria trocar meu AMD pra Intel. Porque... E agora que saiu o Coffee Lake, cara, que é o oitava geração, tá mais barato ainda. Já tá barato, já. Coffee Break? Coffee Lake. Lago de café. Você joga tomando cafezinho? Quem sabe. Ah, tá vendo? O cara vai sair da cápsula. Ela abriu a cápsula, ó. Aí quando ela abre ali a tampa, dá pra você entrar dentro dela. Ó, o boss entrou, vai sair outro boss de outra cápsula. Aí libera a vaga dela. Realmente, eu vi um cara lá dentro. Sim, aí o cara vai... Ah, tá vendo o totem que ele colocou aqui? A caia do cara, é. Ó. Agora, ele vai castar skill. Aí, ó. O cara ativou. E aí você fica aqui dentro protegido. Ah, da hora. Agora entendi. Eu tinha visto que realmente tinha esses bagulhos pra você usar, mas não sabia que você tinha que ativar o bagulho. Então. Aí o dano do cara começou a tomar muito dano. O tanque... Aí eu, tipo, puxei o taunt porque eu acho que tem um debuff. que aumenta muito. 75%, alguma coisa assim. O dano que o tanque toma. O bagulho é feito pra... Lascar mesmo. É. Mas danada, agora você tem lendário. É, não posso equipar, mas tem... Ah lá, ó, tomei. O cara não deu o taunt. Tem muito áudio aqui. Vou falar um negócio. Tô batendo no bolo. Não sei nem o que eu tô acertando. Caralho, o bicho tá morrendo. Tá morrendo. Como é? Tá dando certo. Tá morrendo, bicho. Ah, e essas minas aqui não podem passar em cima que dão um dano desgraçado também. É, eu lembro disso. Essa mina ela ativa quando você usa uma habilidade especial da cápsula também. Isso pega nos boss ou no bicho? Na gente. Se a gente passar em cima, a raid toda toma dano. Ué, mas não é quando você ativa o bagulho da cápsula, não era pra ser benéfico? Não, então. Você ativa a cápsula pra dar dano no bicho, eu acho. E aí como... Mas tem esse... É. Essa penalidade. Exatamente. Ela parece um negócio pra dar um... Não tem mais totem. Meu Deus do céu. Desculpa o comentário, mas que merda, hein? Que merda. Aí, eu tenho totem, não? Escudo, viu aí? Ah, tá aqui. Nasceu. O cara colocou. Uhum. Ah, meu Deus. Aí ativaram. Deve ter algum DPS ativando também, porque eu acho que o tank não ia... Sim, não ia ativar a toidada assim, não. É. DBM tá gritando, eu acho, pro cara ativar. Ah, agora não tem totem. Fudeu. Ah, meu Deus. Tira o agro de mim, véi. Se eu tiver com muito stack, grita. Taunt, taunt. Que aí o cara puxa. É, eu tenho que fazer uma macro. Mas ele... Eu acho que ele viu meu HP descendo e... Taunt, Ronaldo. Fuzilaria. Ai, isso aí que eu tinha no outro boss, ó. Move-te o escudo, viu? Cadê o escudo? Não tem escudo, aí. That's wipe the shit. Os caras tão falando. Não tem shield, véi. Isso é ruim, o cara falando dele. That's fair. Estouraram todos os shields. Vai dar wipe. Não vai não, mano. Dá pra... Cadenciar? Acho que dá pra levar. Ô, como é? Se abrir uma cápsula, tenta entrar nela. O cara foi lá. Ó. Porque o cara... O cara fora seco. Alguém tem que ficar pôndo o shield. Pois é. Nós estamos ferrados. Se acabar o shield complica. O cara tava falando no vídeo que ele fez lá, que toda... Tipo, você tem que usar muito isso no começo, porque depois não dá pra fazer a rotação de cápsula o suficiente pra poder pôr shield. Até cuspi no microfone. Caralho, pior que não tem outra. Se isso aqui não fosse hindfinder, já tinha o ipad já. O shootout, viado. Os healer tão segurando muito bem a onda também. Tá, esse grupo eu gostei, cara. A gente deu sorte nele aqui. Né, mano? Você começa a gravar o bagulho e você passa um... Pegamos, véi. Foi dois wipe em meia hora. Não sai muito de um modo. A gente pegou dois debuffs da Borrisse lá. Pois é. Ai, caralho. Tem hora que eu tomo umas pancadas brutas aqui também. Mano, não tem mais shield, véi. Não tem que ficar de olho no stack, tio. Se pegar o stack alto aí, te der uma pancada errada, que você não tenha curado o outro cara, esqueceu de curar, já era. Ah lá, eu já tô set de stack. Muda. Dano físico recebido. Deixa o cara... Mas você tem duração, não é, o stack? É, 350%, 3 segundos, 2 segundos. Deixa acabar, deve ter puxado. Aí, já dá pra puxar de novo. Tem que matar os três? Eu achei que morria tudo junto. É, isso eu também não lembrava, não. Achei que era compartilhado. Ah, agora tem o bagulho do shield, ó. É por causa da rotação de cápsula. Só tem uma das cápsulas que coloca shield. Cada uma tem a própria parada. É, uma da dano. Ai, caralho, tô com dois stack. Três stack. Oh! Aê, é! Nice! Nice guys! Boa! Mandaram bem! Aí sim! Falou, pegaram 920. Vamos ver. Eu não vou usar a minha moedinha aqui, não. Não peguei foi nada. Eu tô sem moedas, acredita? Olha, rapaz. Ainda dropei um negócio aqui. Aumento 325, agilidade, intelecto, força e runa. Ah, tá bom. Tipo um buff. É. Tá bom. Resumindo nada. Resumindo. Eu já vou até usar aqui, porque... Fuck. Tem um cara ali que usou também. Mano, olha esse lendário, velho. Eu vou até desequipar o lendário que eu tô... Se fosse você, eu olhar bem se você tem primeiro Argonita pra pegar o 910, pelo menos. Senão você vai ficar... Ah não, só pra ver como é que fica. Só pra ver o transmoginho dele aqui. Feio pra caralho. Normalmente é feio. Isso aí, os transmogs são como se fosse... É... Redic, entendeu? É um troço antigo. Muito feio, velho. Tinha que ser uns negócios top, né? Tinha que ser uns negócios sinistros, tá ligado? Tipo os itens de herança. Coisa zoada. Exatamente. Os de herança são literalmente de herança. Os bagulho é horroroso. Mas... Então, venha pra caralho. Deixa aqui, vamos ativar o bagulhinho. Galera, então é isso, velho. Essa foi a parte 1, beleza, Dantoros? Aí a gente vai gravar um vídeo pra amanhã da parte 2 e assim sucessivamente até a gente fazer as 4 partes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente explicou mais ou menos como é que é a luta, porque eu não sei as porcentagens, o dano, o que tem que fazer. A gente sabe mais ou menos o combate e aí a gente tenta passar pra vocês. Se vocês quiserem saber certinho, tem um canal que eu vou deixar na descrição aí do vídeo, que o cara explicou bem. Então ele vale essa divulgação. Tipo, vale a pena, porque muita gente vai aprender com isso e acaba que todo mundo no U vai ganhar também. Beleza? Não esquece de entrar no Discord pra gente poder jogar junto. Vai lá na Twitch, se inscreve, dá um follow, por gentileza, que o follow de vocês é muito foda, ajuda pra arregaçar. E é nóis. Manos, galera, quer falar alguma coisa no finalzinho? Vamos falar assim. Chuta, seu azarado. Me lasquei, velho. Eu botei a mão na parede dessa vez. Mão na parede. Perdi, velho. É isso aí, então. Guys, valeu. Abraço. É nóis.